Só você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você O embaixador em Brasília Só você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você Eu vou com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, bebê, se eu não for com você E aí